Salve, salve galerinha, beijo naquela chat, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E é isso aí galerinha, vamos a mais um react aqui no canal, um react de indicação. A galera comentou aí no último react da Bandmade, que tem um alter ego da banda chamada Band Maiko. Maiko, não sei se é essa a pronúncia, né? Que, pelo que eu li aí que a galera me mandou, basicamente é um alter ego delas aí, né? Que elas anunciaram que iam acabar com a banda e criar esse alter ego, onde elas tiram as roupas de empregadas e colocam de geixas. E usam até a língua lá, que é tradicional das geixas usarem nos seus treinamentos lá. E também usam uma solenaridade mais tradicional ali da região delas ali, né? E, no final das contas, elas depois falaram que era uma brincadeira de primeiro de abril. Mas, como fez muito sucesso, elas ainda lançam material com esse alter ego aí, né? Então, vamos ver essa faceta aí da Bandmade, né? Como Band Maiko. Mas, primeiro, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, sigam, na verdade, né? No Instagram, redes sociais aí, as redes sociais, todas as minhas redes sociais estão no topo aí do canal, tá? Você pode clicar, inclusive, o meu servidor do Discord, tá? Se vocês quiserem entrar lá, eu vou criar salinhas para falar sobre música japonesa ou qualquer tipo de som que a gente costuma trazer aqui para os reacts, beleza? E também, para vocês mandarem as indicações por lá, é bem interessante a gente criar essa comunidade, é muito legal. Quem usa o Discord, entra lá. Sejam muito bem-vindos, galera. E é isso, vamos a esse react, deixar aqui na tela, beleza? E bora ver este alter ego das meninas. E bora ver este alter ego das meninas. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que esse visual, ele é muito lindo, cara. Eu acho muito foda essa parte cultural aí do Japão, que é riquíssima, riquíssima, riquíssima. É espetacular isso, cara. E aí 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 Olha esse baixo parceiro aí, cê me quebra. Que delícia, mano. Tudo, Fire. Me laudan, say. Oi, tôくそ引き上げ, 切り引かない歌詞まで なんの人生でしたら? 好きにしたら永遠でやら 憧れてたみやかで大きな 染めてね 夢のよう 離り舞うのへ 義賢屋お遊びしてくれよ Que incrível é apresentado agora? Mas foi você que tenha explorado E o que você encalou o morar Agora percebemos um outro com seu apoio O item tendo em cores T developing no joão Coisa chegando Soito to Field Vigando Essa é a terra Terespresso Nó próximo Resmindo Honestly, subho Hidrã Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Que elas colocaram no som E é isso, cara Se vocês gostaram, se você quiser que eu reaja mais Alguma coisa aqui Da Band Michael ou da Band Maid Tanto faz Deixe nos comentários Do vídeo, as suas indicações Beleza? No topo do meu Do meu canal tem todas as redes sociais lá E também o link Para o servidor Discord, beleza? Se vocês quiserem colar lá, a gente vai criar salas Lá pra fazer as indicações certinho, beleza? Galera Se inscreve no canal e deixe seu like Que é muito importante, tá? Que aí o YouTube vai recomendar os vídeos aqui do canal Beleza? Pra outras pessoas Porque quanto mais like vocês der, mais recomendações O YouTube vai ter Que o trabalho tá bem feito, é legal É interessante eles indicarem, beleza? E também se vocês puderem compartilhar Nas suas redes sociais, é muito importante Divulgar o meu trabalho, divulgar o canal aqui Se você puder me dar essa força Eu agradeço de coração, beleza? Galera, muito obrigado e até o próximo react